O Ercílio Luz vive um grande momento na Série B. Até agora, foram três jogos e três vitórias da equipe, que segue na liderança isolada com nove pontos. Agora, o Leão tem pela frente dois adversários diretos ao acesso, e conta com o apoio da sua torcida para buscar o título do primeiro turno. O Ercílio Luz é o líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento, e faz um jogo contra um time que também é considerado um dos favoritos da competição, que é o Camboriú, nesse domingo. É um jogo marcado para as três e meia da tarde, acho que é um jogo muito importante para as pretensões do Ercílio Luz de conquistar o primeiro turno, e já garantir lugar no quadrangular final. A arquibancada descoberta, o ingresso está custando R$ 20, a arquibancada coberta, R$ 30, e as cadeiras sociais, R$ 50. Sempre lembrando ao torcedor que, se ele aderir a algum dos planos de sócio-torcedor, tem um desconto considerável, no fim das contas, no custo dos ingressos, e passa a ter direito a todos os jogos, não só da primeira fase, como também do quadrangular final, se o Ercílio Luz chegar lá. Para o jogo deste domingo, uma ação especial foi elaborada. Os jogadores irão utilizar camisas retrô, que homenageiam os 60 anos da conquista, e os atletas do título estadual de 1957. Agora em 2017, completam-se 60 anos, o primeiro título estadual desse Luz, de 1957, e os jogadores vão entrar em campo com uma camisa retrô, uma camisa alusiva ao uniforme utilizado naquela conquista, e com os nomes dos jogadores da época nas costas. Então, vai ser uma homenagem a cada atleta que participou, titulares, reservas, que participaram daquela campanha histórica, e, posteriormente, essas camisas vão ser vendidas aos interessados, acilistas, colecionadores, que têm interesse em ficar com essa recordação.